Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu ia ficar o dia inteiro fazendo isso, se fosse eu, tipo, tomando um friozinho na barriga, sabe? É que assim, e não vai aparecer aqui porque você já pegou, né, o jogo já tá terminado aí, mas aquele ícone ali da direita, do olhinho, às vezes ele fica piscando e indicam upgrades escondidos pelo cenário, né, ele funciona como um radarzinho e tal, que são upgrades que melhoram as suas habilidades, mas você também sentiu eles não... Meio inúteis, né, são esses aqui, ó, eu tenho inclusive três pontos de melhoria, eu posso comprar um talvez. Depende, né, alguns precisam de mais que um. Ou não, porque eu acho que todos eles vão pedir pelo menos quatro, seis. É. Sim, mas... Tipo, algumas coisas são boas, o estudo temporal, a área de impacto aumentada é de fato útil, a recuperação do estudo temporal é útil, mas tem vários que você olha e fala, eu não sei, meu poder já tá... você já destrói tão facilmente, né, os inimigos nesse jogo. Tanto é que, tipo, eu entrava nessa tela a cada quatro horas, assim, eu nem ligava. Então você entrou duas vezes nela no jogo. Duas vezes. Eu devo ter demorado mais, porque eu andava muito pelos acionários em busca de objetos, mesmo assim, deixei passar um monte de coisa. E isso é uma coisa, aliás, se você joga videogames com regularidade, eu diria... vai pra esquerda, volta. Ah, eu tenho que dar a volta. Eu diria, joga esse jogo direto no difícil. Ele não é muito difícil não, né. É, o normal é bem... perdoa bastante seus erros e tal, eu acho que dá pra você jogar no difícil direto. Se você quer... se você tá atrás de dificuldade mecânica, né, porque eu acho que o... 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 o principal desse jogo é... é o... Eu não quero dizer que é o enredo, porque o enredo termina sendo meio ruim, mas é a maneira como ele mistura enredo entre jogo e... Ah, e tem o radarzinho, ó, você não pegou um dos upgrades, tá ali em cima daquele negócio lá embaixo. Mas tá vendo que aparece um radarzinho na tela. Eu acho que o interessante do jogo é como ele mistura jogo com série e com... Com papeizinhos escondidos pelo cenário. É, e assim, tipo, a exploração mesmo dos cenários é bem simplória, né. Os cenários são bonitos, mas eles não são pensados de uma forma, sabe, pra esconder coisas... Muitos segredos. Coisas legais, segredos. Mas eu acho muito bonito, eu achei feito de iluminação, especialmente aquilo, ó, vai ali, né, que você pode... Você vê meio que ecos do tempo, né, ali, você pode ver umas historinhas. Eu acho muito bonito esses eventos. Não, é, certamente. Eu acho que visualmente, assim, é um espetáculo, ele é interessantíssimo. Ele tem essas ideias de ruptura de tempo e como... Essas polígonos bem definidos, assim, são muito... Mas, total, eu acho que você fechou nisso. Esse jogo é um espetáculo visual, ele não é mecanicamente memorável e a narrativa dele, por mais que seja um experimento interessante, termina sendo bastante decepcionante, eu achei. Tem que ligar o carro pra ligar a bateria desse trailer. E aí, por exemplo, esse trailer que a gente tá, né, é um dos momentos de downtime, né, entre ações e eu acho que dentro desse trailer a gente vai ver, Provavelmente, documentos que a gente possa ler, eu acho. O personagem já diminuiu a velocidade, você não consegue usar nenhuma das habilidades dele aqui. E é basicamente, tipo, é, momento de narrativa. É, aí, por exemplo, ali. Will had said he needed something from his briefcase to stop the fracture. Wasn't much there, but his phone and a key to the Bradbury swimming pool. Not the most obvious clues. Acho que atrás de você tem o texto. Monarch just got footage of your lady friend. E aí, a única coisa que eu acho, ó, vamos ver o qual... Então, ó, vai ficando pra baixo. A história desse roteiro. Não, esse daqui é gigantesco. Olha isso, olha o tamanho daquela barrinha direita. E é muito normal. Tem uns textos enormes. São muito grandes os textos no meio. E eu até entendo parar pra ler algo grande num RPG. Num jogo de ação, putz, cara, eu admito, eu li 15% do que eu encontrei. Eu pulei a maior parte. Eu tentava ler a maior parte, mas isso interferia diretamente na minha experiência. Eu ficava entediado e eu percebia que, às vezes, aquele texto não teria muita relevância. Não, a maior parte não tem relevância. Sem falar que quando eles são meio confusos, né? Porque você tá lendo, às vezes, muitos textos que são e-mails invertidos. É, vai lá dentro mesmo. Ah, é verdade. São e-mails... Sim, você começa do último, como é no e-mail de verdade. E é bem complicado. Só que aí o lance é que você já tá vendo a informação mais importante, que é o último. E aí as outras são meio sem graça só. E eu acho que o que você falou, a maior parte não tem relevância, porque as informações mais importantes estão no jogo em si. Então, se você ler tudo, é normal você até começar a ver muita coisa repetitiva, eu senti. Sim, também. Você está bem aí? Agora é que a gente vai fazer uma coisa legal. Zé, visualmente, eu acho muito legal. E daí a gente percebe que isso aqui tá caído. A gente precisa fazer esse grande puzzle no qual você volta, tudo. Os puzzles largamente se resumem a isso. É, é apertar um botão, sabe? Não tem grandes... Não tem grandes segredos, assim. Tinha um jogo que ele usava bastante dessas ideias de puzzle. O Blinks, você lembra do Xbox One? Blinks? Blinks, da... Putz, era de uns ex-desenvolvedores do Sonic, da Sonic P. Sim, era um jogo japonês de um mascote. Era um gatinho que tinha um aspirador de viagem no tempo. Foram dois jogos. E ele tinha esses poderes de avançar, de retroceder. E era bem parecido com isso, só que eu acho que eles eram mais elaborados. Joga a granada naqueles dois ali, em que não estão vendo nada. Como que é mesmo? Segura o bumper da direita. Segura o bumper da direita. E esse parece ser o próprio caminho para o ônibus. Só um... Oh, eu adoro. É, mas é bem interessante. Eles ficam... Essa coisa é, fica... E eu acho que vai ser legal. Esse ponto até que foi um ponto melhor escolhido do que eu presumia. Porque assim que você passar desses cards, a gente também vai ver os primeiros inimigos que são imunes aos seus poderes do tempo. Ah, é verdade. A gente tem que... Tentar... É, é uma coisa de reação. A gente podia tentar acompanhar os movimentos deles. Mas uma coisa talvez seja ficando claro é... O combate é super direto ao ponto, né? E eu acho... O combate pra mim é o forte da Remedy. Sempre. E eu acho que provavelmente é o combate mais sem graça que eles fizeram até hoje. É, é que... Eu lembro que no Alan Wake, por exemplo, tinha uma tensão, sabe? Tipo, por mais que fosse simples, tivesse uma ideia simples que era, tipo, iluminar o personagem. É, e deixá-lo vulnerável. Essa é grande. É, isso é grande. É, tinha uma tensão, tinha uma coisa de você ser perseguido. Tinha algum... Sei lá, eu achava bem legal. A esquiva na hora certa e tal. É, e enquanto eu tenho esse daqui é bem direto ao ponto, assim. É tipo, vai chegar num momento que é uma arena, daí você vai matar os inimigos dessa arena e acabou. Ah, tinha um cara atrás de você. É, é verdade. Viu como o normal é bem? Ele perdoa bastante. Ele perdoa bastante, você vê. Eu coloco o escudinho e fico aqui dentro tirando. Ih, ele morreu. Ele morreu, eu acho que ele morreu. Nossa, gente, eu tingi o ar com Tang. O outro morreu também. Morreu não. Tá ali. Não, é que tem mais gente. Ah, tem outros, tá. E assim, é satisfatório. Eu acho super divertido o combate. Eu achei normal, assim. Eu não achei nem o feeling dele particularmente interessante. Ah, eu gosto, assim, tipo, mas... Uau! Talvez esse tipo de coisa é legal. Mas não, visualmente que é o espetáculo. Sim, no total. Mas é... Eu sinto que ele nem tem tantos... É que a gente foi numa parte... Na parte tem bastante ação, mas... Tem tantas partes, assim, tipo, de narrativa e de partes de exploração que... Parece que é 40% ou menos do jogo, né? O que a gente tá fazendo. E mesmo assim é meio vazio, porque você não tem grandes desenvolvimentos de progresso do personagem. É, você ganha novos poderes de acordo com a história. É, de acordo com a história, você não tem... Mas isso é a maior parte dele. Decisões estratégicas. Você acha que é a maior parte? Eu acho que a maior parte dele é, tipo, andar. Não, não, a maior parte dos poderes são esses, já, eu acho. Ah, sim, é. Não tem mais muitas outras coisas a ver disso. E outra, barrisos explosivos. É um jogo cheio de barrisos explosivos. Tudo é explosivo, né? Ou daquele barril de Cronon que faz o tempo parar. Mas, tipo, é impossível fazer aquela porcaria estourar no meio do combate. Sim. Esses momentos são bem legais, no qual o tempo para, mas, novamente, eles são totalmente roteirizados. Roteirizados, tudo dentro do script. É, então é meio que... Isso faz com que isso perca um pouco do valor dele, eu acho. Seria muito interessante se isso pudesse acontecer em qualquer momento, e você pudesse tirar algum benefício disso. Com o barril do Cronon, né? Você pode, se você estoura eles e tal. É, mas não é tudo, né? É só aquele meinho. E ele funciona como um barril normal. É um barril normal. Mas é justamente aí que aparecem os caras da primeira vez. Sim. Eu acho bem bonito esse efeito, né? Tipo, do caos, suspenso. Sim. Que é bem legal. Pra quem não reconheceu, a gente tá usando o Homem de Gelo. É, sim. O Homem de Gelo. Sean Ashmore. Inclusive, assim, tipo, eu acho impressionante a qualidade gráfica. Eu ficava, tipo, encantado. Eu falava, gente, ele é muito bonito, sabe? Eu ficava colocando a câmera na cara dele, porque, tipo, as pessoas são bonitas e você... Eu não sei se dá pra apreciar, sabe? É, óbvio, é bem legal. O vilão do jogo é o Littlefinger do Game of Thrones. Eu gosto muito das... Ah, não dá pra ver agora. E o seu irmão é um dos Hobbits do Senhor dos Anéis. Sim. É, mas basicamente você pode ver, esses caras não são afetados pelo... E aí eu não sei se, tipo, atirar na mochila deles é melhor ou não, mas não precisa. Tem um cara, tem um inimigo que sim. Que é só nas costas, mas... É, que é tipo... Aquilo... Esse é o inimigo que mais me... Tipo, o Sair Remedy é o... Tipo, a coisa mais preguiçosa do mundo. O inimigo cujo único ponto fraco é nas costas. Você viu que ele caiu aqui dentro? Pô! A mãozinha... Me tirei daqui do lixo! Tá dando um tchauzinho. É que, no fim, não deu pra ver direito nesse cara, mas no próximo vai dar. É legal que quando eles morrem, a funcionalidade da roupa é anulada e eles congelam no ar e tal. Ah, tipo assim. É, isso eu acho bem da hora. Você pode, inclusive, fazer assim. Sim. E se você jogar a granada nele, ele sai voando, que é legal. Ah, dá pra fazer isso também. De novo, é a granada de tempo, não é... Ih! Ah, isso também empurra o cara pra longe. Também. Foi pra longe, eu não sei pra onde agora. Nossa, eu tô fazendo um escudo e um granada ali. Ali, ele foi pra trás do carro. Nem tem um... Ops, eu acho que ele tá vivo ainda. É engraçado que ele me lembra... Sabe a caravana da coragem? Você lembra daquele carinha branquinho que sai... Joga a granada nele, joga a granada. Não, o granada segurando. Ai, eu esqueço. Ah, ele não saiu voando, né? Droga. Você lembra daquele bonequinho branquinho que saia correndo loucamente pela floresta? Ele era super ágil. Um dos Ewoks? Não, ele era um bichinho branquinho. O bichinho do velhinho que encontra a garota. É, é exatamente o que ele fazia. Ele sai correndo e deixa um rastro. Ele ia comer a sopa mó rápido, não era? Ai, 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 ai. Tá sem escudo. Tá sem escudo. Peraí, eu preciso saber de onde eles estão. É só aquele mesmo? Só. Tá sem escudo. É só. Não, nem. É só aquele que eu vou lá. Vou pegar a garota. Eu acho que você vai lá. Eu acho que eles estão indo até o bicho. Tá sem escudo. Eles são tipo papelão É que eu acho que o lance é que você tem a capacidade de encostar nas coisas e fazer o movimento delas voltar ao normal e aí por conta disso ele tá sempre parando no ponto último em que você o encostou. Acho. Tem umas partes também que tipo rola a ação suspensa e tudo fica em câmera lenta tipo as vozes das pessoas ficam é e só ficava um grande incômodo pra mim porque eu não consegui entender o que eles estavam falando. É que a legenda mostra antes já, né? Ah, essa parte é bem legal. Mas na parte em câmera lenta um easter eggzinho se encontrou a moça jogando Alan Wake no computador Sim, sim. Tem várias referências Alan Wake, inclusive. E o legal é que a moça tá cantando a música do Old Gods of Asgard no computador, só que O que é isso? O que é isso? Isso... já aconteceu. Mas isso é muito legal. Isso literalmente é a única vez que isso acontece nesse jogo. Mas eles exploram tão pouco, né? As brincadeiras com viagem no tempo possíveis, né? Sim. Eu acho que é muito pouco explorado, assim. Essas ideias que são realmente as coisas mais legais desse jogo elas aparecem muito pouco e não tem uma grande implicação na própria mecânica do jogo, né? Isso poderia fazer parte da mecânica. Criar clones seus temporais que estão atacando pessoas e... Possivelmente. Sim, Will. Sim, é bem legal. Sim, é bem legal. Basicamente o tempo tá louco num looping aí dentro, né? Você viu que o cara porrou e continua parado? É o irmão dele. O Hobbit. O Hobbit. Cadê? Não O Hobbit. Um Hobbit. Ele estava todo por mim. Cadê ele? A câmera não tá meio doida assim, ela... É que ela tenta focar no ponto da... De interesse, né? É, está me envolvendo. Um puzzle. Trapped em tempo morto. Ele não perdeu sua pesquisa, Grant. Sua carreira. Obsessando por algum experimento falado. Isso é o que nos levou a acreditar. O que ele construiu lá... Quantas semanas? Porque pra mim parece meio rápido demais, né? Não, mas acho que ele fala que são vários anos, acho que uns dois anos Mas é que a gente vê os dias passando, tipo, com o sol subindo e descendo Ah, cara, o tempo trabalha de maneira misteriosa, às vezes Eu e meu irmão se estendem em outro ano Por favor, não faça isso Você sempre tem um pontinho amarelinho pra você e, assim, não tem muito... Você não perde muito tempo Eu espero que isso funcione Bem... Uma empresa de gráfico e narrativa, assim, sempre foram muito bons nisso Agora nesse jogo parece que tem um foco muito maior gráfico do que na narrativa A narrativa é uma... você vê uma tentativa muito interessante, mas... É... sai do controle deles, parece Eu até agora não sei dizer se, tipo, alguma coisa foi perdida com o lance da Microsoft Ter que ter voltado pra trás com o foco deles em televisão, sabe? E criar programas deles Porque, tipo, fazia sentido quando eles anunciaram o lance, sabe? Uhum É... quando eles anunciaram o Xbox One Lembra que Quantum Break era a parte... Posso só fazer um comentário? Diga Isso que eu achei, ele vai ter implicação no tempo Tá vendo aquele iconezinho lá embaixo no canto esquerdo? Isso muda na série live action Mas quando a gente diz muda A gente tá sendo muito generoso Sim... Muda, tipo, 3 segundos São pequenas inserções Mínimas inserções, assim Meio vergonhoso dizer que isso é uma influência na série, quase Sim Mas então, é porque o Quantum Break foi anunciado, lembra? No evento de anúncio do Xbox One Em que eles estavam tudo era TV, TV, TV E aí o jogo ia ter a série junto E tipo, ele tem uma série junto Mas... Cara, as séries são cutscenes glorificadas É isso Mas elas são bem... eu gosto, assim Tem cenas interessantes e tem coisas bem... Eu acho que ela... É tipo uma série de sci-fi, sabe? Esse meio de médio orçamento É, é uma série de médio orçamento E o tanto que você vê que a pior coisa dela São as cenas de ação Ah não, sim E tem bastante Mas tipo... Mas... Tem muita cara de uma série que é cancelada na primeira temporada Sim Porque você nem sabe direito quem é o protagonista Mas eu também diria que os personagens da série não são particularmente bem desenvolvidos É, sim Mas eu acho que já tá melhor do que no jogo Granada neles, granada neles Olá, cheguei Uau Há algo errado com o Paul Não conseguiu nem passar Cronon syndrome Ele teria que ter uma série muito longa Foi a ruptura no tempo, cara Eu também estava morto? Ou foi o seu viajamento de tempo? Eu não quero parar pra ler isso É, se a história fosse, tipo, incrível Por alguma razão, sei lá É, a outra é muito melhor Você pegou a aventuradora política Tem muito jogo que a gente para e lê, sabe? É... Mas é isso Mas nesse jogo não é o caso Essas duas Essa Fiona também é da série e tal Você trocou a arma pela aventuradora pior, sabe? Ah, é verdade, né? Ih, o jogo... É, e esse jogo faz muito... Ah, não, agora foi... Mas ele faz muito disso Olha uma porta... Não, à direita ali Sim, aconteceu isso comigo, tipo Eu fui olhar, tipo Ah, eu acho que é pra... Aqui Tipo, eu chegava num lugar e falava Eu acho que é... Não, cara Não é esse Aí, aí Ok Tipo, eu chegava num lugar e falava Ah, eu acho que esse aqui é o caminho De repente eu percebi que na verdade Era o caminho e o segredo tinha ficado pra trás E ficou travado, sabe? Muitas, muitas vezes isso rolou e tal E ficou travado, sabe? É bem chato Acho que você tá pra chegar numa daquelas partes de plataforma com o tempo em loop, louco Acho que você tá pra chegar numa daquelas partes de plataforma com o tempo em loop, louco Se a gente pular todos os computadores tem certeza que ele dura no máximo seis horas É, eu acho que ele dura bem menos do que... É, eu acho que ele dura bem menos do que... E também se você não pôr atrás dos segredos que realmente não são muito necessários Sim O tempo está acabando e você tem uma puta... É, é aí que vai rolar aquela parte de plataforma É assim, tipo, é meio... Tipo, por que isso tá acontecendo? Por que que o vilão faz isso? Exato É só pelo espetáculo, de novo Porque ele já viu tudo O que é isso tudo? Boa Boa Tudo bem episódio de seriado, porque são cinco atos no jogo que você controla e quatro episódios de seriado que intercalam e tal. E isso é uma coisa que a gente concorda também, falta um último episódio do seriado. Não é, ele não tem desfecho, ele deixa muita coisa on-hold, não sei se pra um DLC, mas assim, a história dos... Os personagens são esquecidos. É, os personagens são esquecidos, são ignorados. Tipo, a gente conversou, as nossas coisas bem diferentes parecem ter acontecido pra gente, mas tipo, pra mim foi extremamente decepcionante, quando você finalmente tá gostando de personagens, eles são basicamente esquecidos, anulados pela série. Mas logo antes do episódio de seriado, você controla, num trechinho bem curto, o vilão mesmo. Porque parte do lance é que o vilão, ele consegue enxergar o futuro um pouco, a parte dos poderes dele e isso. E aí você normalmente tem duas, é normalmente não, sempre tem duas escolhas e você pode ver mais ou menos as consequências e ramificações dessas escolhas e isso muda um pouquinho da história no jogo e do que você vai ver na série e tal. É interessante, né? Eu acho... Sim, eu acho interessante. Eu acho que ele dá mais... você tem uma noção melhor do que, sei lá, por exemplo, em The Witcher 2, que ele tentava fazer isso, de colocar você no controle do vilão e te dar opções, sabe? Pra... importantes. E naquele caso eu não sabia direito quem era o vilão porque eu tinha que tomar aquela decisão, eu não sabia exatamente... É, volta. Você tem que rebobinar. E aqui fica bem claro, sabe? Tipo, é meio que... Mais pra trás, mais pra trás. Apareceu um coisinho. Aí. Nossa, mas esses... Ok. Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo... Não tem tanto... Eu não sei que tem. É, tem um pouco na história, mas no final ainda é o mesmo, basicamente. Cuidado, para, 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 para. Porque se essa porra bate, você se morre. Aí chega, tipo, até a madeirinha e aí você corre. Deu. Os estudos estavam ficando ruins. Eles estão mudando... ... de volta e de volta. Mas é, tipo, meio que essa é, vamos dizer, o terceiro pilar desse fim. São cenas de plataforma em que isso está rolando. Elas são... Elas são poucas, eu sinto. É, eu acho que na verdade elas são mais bonitas e visualmente impactantes do que divertidas. Sim, eu também acho. Eu concordo. Até porque não tem plataforma. Tipo, é... É isso aqui, a plataforma. É subir num bloco, escalar. Tipo, às vezes voltar no tempo, para liberar um caminho, mas não tem... Grande... Mecânicas de navio. É, não é muito complexo. Às vezes você tem que usar a sua bolha temporal para congelar alguma coisa, né? Na hora certa. Mas isso é, tudo que é legal é scriptado, né? Por exemplo, isso. Em vez de, de repente, tempo parar, você tem que estar correndo e tal, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também sinto que os controles não seriam bons suficientes para um jogo de plataforma mais elaborado, né? Ah, não sei. Eles pensaram numa coisa... Num jogo com elementos de plataformas e... E sem... Tipo, é um jogo pensando todas essas limitações já, né? Sim, então... Quer dizer, se você tivesse... Acho que é lá mesmo. Poderia ficar um pouco perto, Jake. Parece que tem uma amarela aqui. Hum? 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 Não, sim? Hum? Hum? Não, não... Empare Publicamente E eles são legitimamente impactantes. Aqui eu sinto que é mais bonito do que impactante da minha experiência enquanto jogador, sabe? Isso basicamente resume o que é a ação de Kuntawa. É, a gente viu tudo. A gente viu plataforma, a gente viu narrativa, ou o que tinha de narrativa, e tiro, e quase todos os poderes ali já, né? Daí tem essa linha do tempo no qual você tem a escolha dos... E aí vem os episódios. Vai no primeiro episódio que eu queria mostrar. Tem uma coisa interessante, por exemplo... Deixa eu ver em colecionáveis... Colecionáveis você tem, tipo, você tem acesso aos itens, por exemplo, que... Dr. Sofia Amaral Que você encontra no jogo, e eles... São bem diferentes uns dos outros, eu acho interessante. Tipo, tem alguns que são só textos, tem áudio... Hello Riverport O que eu sinto, tipo, esses áudios de rádio, de TV, não tem legenda. Eu achei isso meio ruim, porque o jogo inteiro, tipo, ele tá legendado. E, tipo, nenhum deles é tão legal quanto, por exemplo, Night Springs de Alan Wake. É, pois é. E tem essas ondulações quânticas que são coisas que afetam alguma coisa no futuro. Então, se você aperta o X, você vê, tipo, ele dizendo o que muda, né? Tipo, o efeito e a causa. É interessante, mas é engraçado porque isso é uma coisa que poderia ser super explorada e é basicamente um bônus, um pequeno bônus escondido no menu, né? Pouquíssimo, né? Vamos só olhar o comecinho do episódio. Mas vai no primeiro, vai pro esquerdo. É, pra mostrar menos possível aí. Mas, tipo, bem pouquinho, não vamos ver nada extensivo. No caso, a gente tá vendo via streaming um episódio, só tem a escolha de instalar ele se ele quiser, mas eu não vi necessidade de instalar, não. É, eu tive um pouquinho de problema porque a minha internet tava meio instável naqueles dias, mas... mas foi de boa também depois. Aí é de uma... uma ação que acontece no jogo, né? Tipo, é uma consequência de uma coisa que acontece no jogo, e daí você tá vendo as complicações disso na... na série. Aquele no meio, eu assumi que era sua mãe, e na esquerda, claro, seu pai, e na esquerda, o pequeno. Mas eu lembro que eu ficava, tipo, em dúvida, assim, Nossa, será que vai ser interessante? Será que eu vou aguentar assistir uma série inteira? E eu consegui, sabe? Eu tive interesse, desenvolvi algum interesse pelos personagens. Quando eu soube, tipo, cada um vai ter 20 minutos e eu falei, puta, vai ser tipo Metal Gear e tal. Porque no Metal Gear era um pouco arrastado. Porque era tudo expositivo, esse é uma série mesmo. Tipo, por mais que a ação não seja incrível, você tem ação intercalando, você tem... takes diferentes e tal. É, por mais que eu não ache que seja a série mais incrível que eu já vi, eu não fiquei entediado assistindo esse episódio. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada. Porque, tipo, o jogo, quando tá terminando a fase, tá rolando algo muito interessante, você... Putz, eu quero ver o que vai vir em seguida. Aí começa o seriado, você fica... Ah não, agora eu vou ver um episódio com os personagens nada a ver, eu queria ver o que vai rolar no jogo. Aí o episódio começa a rolar, 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 e aí tá ficando legal e ele acaba esse tipo... Ah não, eu queria ver o que vai acontecer com esses personagens no seriado, agora eu tenho que jogar o jogo. Eu acho que isso aconteceu comigo mais vezes. Tipo, eu tinha interesse, desenvolvi um interesse maior pela série do que pelo jogo. Quando começava o jogo eu ficava, porra, tava legal a série. Mas eu acho que é isso, né? Não tem por que ver mais do que isso. Ó, esse Quantum Break tá disponível pra Xbox One e PC. Nossa, eu casava com esse cara. E o Rick casaria com esse cara. Ele é muito bonito. Porque ele é muito bonito, e de fato ele é um cara muito bonito. Muito bonito. Ah, é isso, mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo? Não, eu queria ter gostado mais dele. Eu queria que ele fosse melhor. Eu queria que não fosse demorar 5 anos pra Remedy fazer algum outro jogo. Né? E, tipo... A gente tem tão pouco Remedy, eu não queria que fosse esse, sabe? Eu não vou entrar no deles. Eu acho que eles tinham que voltar pra Lone Wake. Tava dando certo, continua lá, pode ser legal. É, porque Max Payne 3 não foi legal. Não é culpa deles, mas não foi legal. Já deu também, né? Pois é. Então é isso. Obrigado, Rick. Tchau. 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 Tchau.